Olá pessoal, voltando mais uma vez aqui no canal, mostrando o absurdo que é aqui em Itapuá, Santa Catarina. O abandono da administração, ruas alagadas, isso porque choveu bem pouco. Imagina só, olha só, não tem escoamento nenhum das ruas. E, claro, se não tem escoamento, não tem asfalto, não tem nada. Esse que é inevitável, aqui na cidade de Itapuá, veja só. Que fica intransitável, não tem encalçamento, não tem nada. E, claro, que é lamentável isso, a situação das ruas aqui da cidade de Itapuá. E, claro, a administração fecha os olhos para essa situação toda aqui. Daí, a mesma rua tem um pedacinho de cascalho por aqui, mas é apenas um pedaço de nada. Olha só. Obrigado.